Esse é o DJ Arrana, o mais brabo da puta Ai, não, filho da ZS, e tu respeita, filho da puta DJ dos derrubos, e no taquito mandela 1, 2, 1 e 2, 3, 4, correndo de outra mais 5, 6, chegou a sua vez, 7, 8, 9, 10 Sento, 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 sento Gostosinho, vou deslizando de... Pipoquinha, princesa da putaria Pode minha buceta que eu te dou meu cu sorrindo Pode minha buceta que eu te dou meu cu sorrindo Pode minha buceta que eu te dou meu cu sorrindo Eu sou viciado num boquete cabuloso Eu sou viciado num boquete cabuloso Mamu, mamu, teu garoto ainda chupa o teu ovo Mamu, 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 mamu E não tá aqui, tomá-la E não tá aqui